Jesus, tu pode fazer alguma coisa por mim? Se tu não poder, sai, porque eu não vou deixar você entrar aqui dentro. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu vi, você me recebeu, eu vou entrar na tua casa hoje. Você pode levantar a mão pra dar glória, pro resto da realidade. Você pode levantar a mão pra dar glória. Agora pergunte a alguma pessoa que está do teu lado, recebeu e deixou entrar. Pergunta pra ela, recebeu e deixou entrar. Pergunta pra ela, pega no ombro dela, não achar com a garra. E quem não recebeu, ou deixou ele entrar, ou você só fez receber ele. Só quem deixou ele entrar, levanta a mão e manda a voz, pega na mão, é super. Quantos deixaram ele entrar aqui? Quantos deixaram ele entrar aqui? Levanta as mãos só pra mim, terceira mesa. Quantos deixaram ele entrar aqui? Quer uma coisa? Que até aqueles que são católicos dizem assim, eu tenho Jesus, sim ou não? Todos aqueles que quando você vai ministrar, ou pregar, ou evangelizar. Eles dizem assim, eu não quero ouvir porque eu já tenho Jesus. Há uma diferença de quem recebe e de quem deixa ele entrar. Perceba-se que há uma diferença. Eu posso ser colega de Jesus, mas eu também posso ser amigo íntimo dele. A minha casa eu só abro para os meus amigos íntimos. A minha casa eu só abro para aqueles que eu tenho intimidade. A minha casa, o meu quarto, na minha cozinha eu só abro a porta. Aquele que é íntimo. Que não recebeu assim uma coisa. Que é normalmente isso. Maria até recebeu e levou a fama de adoradora. Mas Marta, no original, o seu nome significa mestra, que vem de mestre. Ela disse assim, eu estou organizando. Porque se eu, Lázaro e Maria parar os três da mesma hora, para ir para cima de Jesus, a casa pode cair. Então o que eu vou fazer? Através de mim, Jesus entra na minha casa, liberta meu esposo, liberta meu tio. Tem pessoas que não entenderam aqui ainda, mas vai entender. Pega na mão de alguém que está do lado, pega na mão dele. Pega na mão dela. Diga para ela, se tu ficar esperando aquele moço vir para a igreja, tu nunca vai vir, rapaz. Se tu ficar esperando teu marido vir para a igreja, tu nunca vai vir. Se tu ficar esperando teu irmão vir para a igreja, tu nunca vai vir. Jesus está dizendo, vem para a igreja você. Diga para ele, não esperem por Lázaro. Diga para o menos duas pessoas, não esperem por Lázaro. Diga para ela, não esperem por Lázaro. Para abrir a porta. Diga, a porta que vai abrir é você. Não, não, a porta que vai abrir é que não tem pessoas que vão dizendo assim, eu só vou para a igreja. Se ele for, tu não vai vir nunca. Jesus falou, vai pegar aqui, está pensando que eu estou atrás do teu glória? Vai pegar, viu? Vai pegar, viu, pai? Se tu vai ficar esperando ela, vuma depois, tu vuma. Vai um fãs para o inferno. Jesus está falando, come a atitude em você de abrir a porta e deixar ele entrar. Come a atitude em você de... Pega na mão de alguém e dá tudo que eu estava comigo para ela. Quem vai abrir a porta é você. Não, fala mais rápido para ela e dizer que quem vai abrir a porta é você. Está uma papada do saco, ela está uma chacoalhada, vai. E diga, quem vai abrir a porta é você. Quem vai abrir a porta é você. Dá uma olhadinha assim, vai entender. Isso, para de preguiça. Quem vai abrir a porta é você. Não espere por Maria para abrir a porta. Não espere por lá, sabe? Não, pastor, eu estou entendendo, vou te explicar. Porque tem muita gente que não conhece Jesus. Porque recebeu ele na porta e deixou ele embora. E vem para cá dizendo para mim que conhece. Não, não conhece. Não conhece. Porque quem conhece Jesus, ele muda. Quem deixa Jesus, ele traz... Não, 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 não. Quando Jesus entra na casa, a morte vai embora. A doença vai embora. A falsidade vai embora.